Fala galera, Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de Project Cars 3 aqui no canal, vamos assistir a mais um trailer, mais algumas informações, esse e-mail eu recebi hoje cedo, esse vídeo irá ter saído cedo também, com novidades para vocês, mas como vocês sabem, segunda é dia de My Team, de carreira F1 2020, e eu tive problemas no YouTube hoje cedo, além de ter acordado um pouco debilitado, que eu também informei vocês, a plataforma também não ajudou, então deu tudo errado, eu acabei acumulando um pouco de serviço aí, esse vídeo deve estar saindo entre a qualificação da Rússia e a corrida, que vou fazer ainda hoje à noite, mas isso aí, vamos assistir e vamos tirar aí nossas próprias conclusões, cada um tirando a sua, beleza? Vamos embora, vamos assistir junto aí. Rapidão, eu recebi esse e-mail com o vídeo da Bandai para baixar, só que eu procurei um outro com tradução em inglês, o da Bandai estava tradução em espanhol, e esse aqui no site, no segundo que eu procurei, que é o site da Xbox, está em 4K, então a qualidade está melhor para vocês, bem que a gente vai assistir junto, a gente vai perder, então eu vou botar aqui a tradução, a legenda, digamos assim, em inglês, e eu pelo menos estou vendo em 4K, para a gente ter uma noção aí de gráfico, tentar ter uma mínima noção de gráfico, vamos lá. O que você jáproduza sua tarefa, vamos lá? a jornada para grandeza. O que feeds seus sonhos e ambições? O que define você? É uma medida de seus sucessos? De suas falhas? É a pursuit de aquele momento definido? O momento da perfeita fusão de habilidade, velocidade e engenharia quando você e a máquina se tornem um. O que é necessário para encontrar essa grandeza? Agora é seu tempo. Este é seu jornada. O que é possível? O que é possível? Ok, ok. Então é a informação do pre-order. Depois eu já passo algumas informações que eu recebi. Então, basicamente ele fala nesse trailer que piloto é você. Então, você formando o caminho, a característica, realizando seus sonhos, superando seus medos e basicamente isso. Que piloto é você? Então, vamos lá pessoal. Vamos agora assistir com um pouquinho mais de calma. Tentar pegar alguns detalhes desse trailer. Se passar alguma coisa despercebido, vocês falem para mim aí nos comentários. Aqui já é sabido, né? da Slagmad Studios em união com a Codemaster. Graficamente, aí a gente não deve ter problemas, né? Não vai ser com certeza problema para a gente. Aqui eu achei interessante como que vai ser mais ou menos a compra dos carros, né? Todas as características do carro, seus números, né? Para a gente poder upar. A parte de dinheiro está aqui em cima. e depois a gente tem um... uma sequência de compras de peças que eu também vi no trailer. Me lembrou muito Forza Horizon, pelo menos muito Forza, que como eu piso muito em jogos de corrida do Xbox, eu vou me ater no que eu sei, né? Do que foi minha base. Então, ele lembra muito aí. Até na parte do piloto, né? Quando a gente viu depois o capacete, eu deixei muito... uma lembrança muito grande, assim, sabe? A parte de compra... Essa parte aí é muito engraçada que também é basicamente muito parecida com Forza, né? A gente vai ganhando roupas, capacetes, né? E o pessoal até comentou, quem sabe que se a Codemaster não estava querendo fazer um estilo Forza Horizon, que abrange um público muito, muito, muito grande, né? É um jogo muito bacana, mas o Forza Horizon é bom! Eu só falo pra vocês que o Forza Horizon é muito bom, tá? Então, se eles realmente querem esse público, se eles estão querendo pisar nesse chão aí, eles têm que se esforçar bastante, né? A parte do pano, né? Ali, rapidinho, o pano do nível dos pilotos. Eu queria olhar com mais calma aqui. Só que passa tão rápido, né, galera? Eu vou passar devagar aqui. É tipo uma sequência, né? Mais ou menos grid, né? Que a gente vai poder entrar num GT, numa outra, vários modelos e classes. A gente escolhe as sequências, né? Vamos dar uma olhada. E nada de gameplay, né? O máximo de imagens que a gente teve, mais ou menos, do carro é essa aqui. O resto é tudo cinemática, né? Tudo trailer. Então, não dá pra gente... Esse aqui é o famoso Fórmula X, né? Do Project Card 2. Joguei bastante. Aí, ó. Parte de upando, ó. A galera upando, né? Essa é a parte de setup. Digamos que você vai comprando as peças e vai melhorando aqui. São todas as opções do carro aqui embaixo, né? Então, aqui ele tá comprando motor, injeção, né? E aqui embaixo, a gente tem aqui, ó. De dirigibilidade, freios, né? Parte de HP. E conforme você vai upando o carro, você vai melhorando o nível dele e você vai pegando outro modelo de classe, né? Pra você também ir numa classe A Road e você não brigar com uma classe D Road, né? Então, é... Isso já é normal dos jogos. Isso a gente já tá bem familiarizado. O que é necessário para encontrar essa grandeza? Lembrou bastante o grid, galera, aqui, ó. Essa parte de comemoração, pra quem jogou. Eu joguei todos os grids da Coldmaster, né? E os primeiros, os primórdios do grid, né? Isso aqui é uma coisa que a gente tá bem acostumado na parte final de comemoração, os três pilotos. O cara meio que fazendo um driftão ali, né? Essa é a sua jornada, vai começar, bora! Project Cars 3. Beleza. Antes de eu ler, cara, é... Alguns dados aqui que eu recebi. Vocês sabem que o BRQS Edu, companheiro nosso, ele fez aí um vídeo na semana passada, conversamos, né? E ele falou assim, que da forma que o jogo tava no momento que ele recebeu, ele tinha certeza que eu não ia gostar de ter testado, sabe? Então, ele foi bem aberto comigo. É... Eu perguntei... Lá quando eu vi o vídeo do BRQS Edu, já perguntei pro pessoal da Bandai. E eles falaram que esse jogo que ele pegou, né? Esse preset que ele jogou. Foi um dos primeiros, né? E parece que, se eu não me engano, foram três empresas de comunicação e um influenciador recebeu. Então, só quatro pessoas tiveram esse contato. Pelo que eu recebi pelo e-mail, tô passando a total informação pra vocês. E o BRQS Edu, mais que merecido, recebeu, né? Então, e... Ele pegou, ele testou, e ele demonstrou no vídeo que ele não gostou basicamente de nada. Tava muito decepcionado com o que ele tinha pego. É... A nossa torcida é que se realmente, como o pessoal da Bandai falou pra mim, era um preset muito inicial. Um beta do beta do beta. Que ele tá um pouco mudado já hoje em dia, né? Então, vamos ver. Vamos testar. Não adianta a gente ficar olhando o gameplay de outras pessoas. Ou ficar vendo vários trailers. Já passou vários trailers aí que eu não mostro. Trailers não. Gameplays que eu não trouxe pra vocês. porque senão a gente fica sempre, né? Tentando ver coisas que não existem. Comentando coisas que não existem. Sendo que a real impressão é a nossa pilotando, né? Então, vamos esperar sair o jogo. Pra gente trazer informações, pelo menos, pessoais, né? Mais reais. Não ficar subjugando aí as coisas que estão acontecendo, tá? Então, vamos lá, pessoal. Enquanto roda aqui... E outra coisa. E show de bola o BRQCDU ter recebido, tá? De forma alguma, acho que todo mundo tem seu mérito. E esperamos um dia poder chegar assim com o BRQCDU. E quem sabe esse influenciador, né? Seja nós. Ou quem sabe... Se tiver dois influenciadores, que segundo influenciador seja a gente, sabe? Então, de forma alguma, tirar o mérito dele. Que é um baita canal. Baita potencial. E, como eu já falei, vou repetir. Extremamente merecido ele ter recebido... Ter sido esse único influenciador a ter recebido esse jogo, né? Pelo que a Bandai passou pra gente, beleza? Ou se também foi empresa de comunicação. Se ele entrou com empresa de comunicação. Não sei. Bom, mas foram apenas quatro. Bom, já falei, já expliquei. Vamos continuar aqui, galera. Então, lendo aqui o e-mail que foi recebido. Embarque em uma nova e emocionante jornada do Project Cash 3, né? Vivenciando uma carreira que o levará de pilotos amadores de fim de semana até o status de verdadeiros lendas da pista, tá? Competido para adquirir novos veículos, aprimorando com kits de performance e customizando todos os carros quando os heróis que os pilotam, né? Quantos heróis que eles pilotam, né? Beleza? A partir de hoje os jogadores já podem fazer a pré-venda das edições standard, deluxe, do Project Cash 3, para Playstation 4, Xbox One, PC, via Steam, tá bom? Via Steam vai ser a plataforma de venda, tá bom? A Deluxe Edition colocará os jogadores em sua jornada automobilística definida com três dias de antecedência, começando em 25 de agosto, além de conceder acesso total ao passe da temporada, que contará com quatro pacotes repletos de conteúdos inéditos, tá? Quatro pacotes vêm no Deluxe, tá bom? A mais, tá bom? Todos que adquirem o Project Cash 3 na pré-venda receberão o pacote de ignição, que inclui uma switch de personalização para que os jogadores customizem os seus pilotos e transformem seus carros de corrida na máquina que sempre sonharam, tá bom? Então esse pacote de ignição é 10 pinturas únicas, 20 decalques, 2 padrões, 2 rodas, 2 pneus, 4 estilos de placa, 4 números de corrida, 2 novos personagens masculino e feminino com várias opções de uniforme e de capacete, beleza? Então essas aqui são as informações. Para vocês que querem tirar algumas dúvidas sobre preço, eu entrei rápido aqui. Vamos começar pela Steam. Então se você quiser comprar o Deluxe, tá salgadinho, né? O Deluxe está 344, vamos arredondar, 345, não vou falar real. 344,90 o Deluxe e o Standard 199,90. Aí a gente vai para os consoles, eu entro aqui para comprar via Xbox, a gente está com um preço de 394,90 o Deluxe e 249,90, digamos assim, o Standard, tá? 250 reais, 50 reais a mais praticamente, tá? E aqui na Playstation Store também a mesma coisa, 394,90. Não achei o preço do Standard, mas deve ser isso aí, 50 reais a mais do que no PC. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu vou acelerar aqui para soltar esse vídeo antes do meu vídeo da Rússia, que eu tenho que gravar. Não tem nada de informação a não ser sobre os valores e um pouquinho de... Falando um pouco do pre-order do jogo. Vamos esperar, vamos trazer. A gente já sabe que vai ser um jogo extremamente arcade. E com fé, um Syncade. Isso já é bem básico para a gente. E é isso aí. Não vamos ficar viajando. Não vamos ficar sonhando. Vamos esperar o jogo aparecer. Vou trazer e a gente tira nossas próprias conclusões. Beleza, galera? Eu espero que vocês deixem aqui embaixo alguma coisa que passou despercebido. O que vocês têm para acrescentar. O que vocês têm para discordar. E eu conto aí com todo o feedback de vocês sobre esse vídeo aí nos comentários. Beleza? Rafa Mimba ficando por aqui. Até a próxima. Rafa Mimba... Opa, já falei. Estou até falando de novo. Rafa Mimba ficando por aqui. Dor de cabeça, galera. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau.